Ogu, Ogu é São Jorge Sobre a terra e nas ondas do mar Não existe demanda Que ele não possa ganhar Ogu, Ogu é São Jorge Nas batalhas da guerra Nas batalhas do amor Quem está com São Jorge Sempre sai vencedor Pra ninguém nos separar Na aventura deste amor Vive acesa em nosso lar Uma luz em seu louvor E sendo bom e valente São Jorge vive presente No calor deste amor que prendeu O meu coração ao teu Ogu, Ogu, Ogu é São Jorge Sobre a terra e nas ondas do mar Não existe demanda Que ele não possa ganhar Ogu, Ogu é São Jorge Nas batalhas da guerra Nas batalhas do amor Quem está com São Jorge Sempre sai vencedor Ogu, 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 Ogu Então eu faço um lar Que ele não possa ganhar O que é o pai Criado Que ele não vai ganhar Não vai ganhar Quero fazer o pai Obrigado.